A senhora está levando a losartana, 2 ao dia. Oi, eu quero esses remédios aqui, eu estou com pressa. Só um pouquinho, ela está me atendendo. Ah, mas eu estou com pressa. Mas eu também. Moça, está bem cheio aqui, vai levar mais uns 15 ou 20 minutos. Não, eu vi que está cheio, mas 20 minutos é demais para separar os remédios. Desculpa, mas... Desculpa, desculpa o quê? É tempo. Vocês acham que a gente não tem nada para fazer? Hoje eu fui no médico, a consulta era as duas e ele atrasou uma hora e meia. Agora chega aqui e diz que leva 20 minutos. O que é isso? Que barbaridade é essa? Desculpa do quê? Só separar os remédios? A gente faz o seguinte, então. Eu termino de atender a senhora e aí eu separo os seus medicamentos. Eu quero falar com alguém na recepção. Quer que é o chefe aqui? Porque não é possível que leva 20 minutos para separar os remédios. A senhora espera só um momentinho. Eu já vou ver, tá? Os seus medicamentos. Eu acho bom. Eu tô com pressa. Obrigada. Eu tô com pressa. Eu tô com pressa. Eu tô com pressa.